Gente, nessa casinha aqui, ó, tem um ninho de urubus. Dois urubus. Já tão grandinhos. Olha o barulho. Olha pra cima, ó. Olha o som que eles fazem. Deixa eu ir lá perto. Vai. Você em casa? Eu vou? Olha. Caralho. O tamanho deles. Nossa, dois caras. Ai, eles são bravos. Nossa, que susto.